O Husky Siberiano é uma raça de cachorro que é proveniente dos lugares com o clima mais radical do planeta, originariamente Sibéria, e posteriormente Alasca. É uma raça muito antiga, que durante décadas evoluiu na Sibéria sob os parâmetros rigorosos da tribo Chukchi para se adaptar perfeitamente ao meio onde foi criado. No nordeste da Sibéria, as temperaturas são realmente baixas, podendo descer abaixo dos 50 graus. Além disso, o vento aumenta o frio extremo que se faz sentir. O Husky está perfeitamente equipado com um pelo que o protege de ambos os elementos, do mesmo modo que o faz da chuva. No entanto, na Sibéria não faz apenas frio. Durante a canícula, o termômetro pode superar os 40 graus. O Husky também está adaptado para suportar isto. Hoje vamos falar sobre como identificar a troca de pelo do Husky Siberiano, quanto tempo dura e o que fazer. Se esse assunto é útil para você, clique em curtir e se inscreva em nosso canal. Mesmo que possa parecer um gesto simples, é muito importante para nos ajudar a continuar trazendo mais conteúdos incríveis para você. Camada dupla. Ele tem duas camadas de pelo muito diferentes. A camada inferior é densa, sedosa e quente. É a parte que mais protege do frio. A camada superior é suave e brilhante, que o protege do vento, da chuva e da neve. É um pelo que prende o ar quente e cria um confortável isolamento térmico do frio exterior. Por isso, não é de estranhar vermos eles dormir relaxadamente sobre a neve e, por sua vez, nevando sobre eles. Eles são mais propensos a se sentirem desconfortáveis e até mesmo a desenvolverem problemas de saúde relacionados ao calor quando expostos a altas temperaturas por longos períodos. Para garantir seu bem-estar, alguns cuidados especiais são necessários. Primeiramente, é essencial proporcionar um ambiente fresco e sombreado, especialmente durante os dias mais quentes do ano. Ter acesso constante à água fresca também é fundamental para mantê-los hidratados. Além disso, não exponha a atividades físicas intensas em horários de pico de calor. Opte por passeios e brincadeiras ao ar livre durante as partes mais frescas do dia, como de manhã cedo ou no final da tarde. Isso ajuda a prevenir o superaquecimento e o esgotamento térmico. É importante monitorar de perto os sinais de desconforto, como ofegar excessivamente, buscar sombras constantemente ou apresentar salivação em excesso. Se notar esses sinais, é crucial tomar medidas imediatas para resfriar o cão, oferecendo água fresca, sombra e até mesmo um ambiente com ar condicionado ou ventilador. Troca de pelos. A troca ou pelo duas vezes por ano. A primeira troca ocorre entre a primavera e o verão. A segunda entre o período do outono e o inverno. Durante esse tempo, é comum notar mudanças na pelagem e identificar essas mudanças é importante para garantir o cuidado adequado. Uma das principais características da troca é a queda intensa de pelos. Você pode observar uma quantidade significativa de pelos sendo liberados, especialmente ao escovar. Essa queda é parte do ciclo de renovação da pelagem e é totalmente normal. Além da quantidade de pelos soltos, você também pode notar mudanças na textura da pelagem durante esse processo. Os pelos podem ficar mais opacos, secos e quebradiços. Isso é devido ao processo de crescimento de novos pelos e a eliminação dos pelos antigos. Outro sinal comum é o aumento da coceira e da irritação na pele. Fique atento a sinais de coceira excessiva e vermelhidão na pele durante esse período. Para lidar com isso o quanto antes e assim não desenvolver um quadro pior. O verão siberiano. A canícula siberiana é extremamente calorenta e úmida também, embora seja curta. No entanto, as noites são frias devido ao permafrost, a parte subterrânea da crosta terrestre, que está permanentemente congelada naquelas latitudes e que na sua zona superior, por sua vez, converte-se em um charco ao descongelar durante o verão. O husk siberiano está adaptado perfeitamente ao clima. Já perdeu grande parte da camada inferior do seu pelo ao chegar ao verão. Contrariando o que muitos dizem que é um crime criar husky no Brasil, ele consegue lidar muito bem em climas mais quentes. É por este motivo que muitas pessoas podem desfrutar da companhia de um husky vivendo em um clima quente, tendo assim os cuidados necessários para lidar da melhor maneira em cada situação. Quanto tempo dura? A duração desse processo pode variar para cada um, dependendo de como seja o clima na sua cidade e quais cuidados você tem com ele. Mas em média pode durar de duas semanas até mais de um mês. A intensidade também pode variar. Alguns podem perder mais pelo do que outros, mas é importante lembrar que essa é uma característica da raça e não deve ser motivo de preocupação, desde que não haja sinais de problemas de saúde ou perda de pelo muito excessiva por um longo período. O que fazer nesse período? Primeiramente, é essencial manter uma rotina regular de escovação. Use escovas adequadas, como escovas de cerdas firmes ou rasqueadeiras, e escove pelo menos uma vez por dia. Isso ajudará a remover os pelos soltos, estimulará o crescimento dos novos pelos e reduzirá a quantidade de pelos pela casa. Além da escovação, mantenha uma dieta equilibrada e nutritiva para promover uma pelagem saudável. Uma ração de boa qualidade, petiscos naturais e alimentos ricos em ácidos graxos ômega-3 e ômega-6 são benéficos para a saúde da pele e da pelagem do seu rusque durante a troca de pelo. Suplementos também são uma ótima opção, pois neles já vem a quantidade adequada para dar ao seu cão de acordo com a idade e peso. O que torna os resultados mais significativos? A pelagem nova crescerá mais hidratada, lisa, brilhando e fará com que o processo seja mais rápido e melhor. Evite banhos frequentes durante a troca de pelo, pois isso pode ressecar a pele do seu cachorro e interferir no processo natural de renovação da pelagem. Se for necessário dar banho, use produtos específicos, sempre enxague completamente para remover qualquer resíduo e certifique-se que a pelagem interna e externa estejam completamente secas. Se notar sinais de irritação, vermelhidão ou coceira intensa, consulte um veterinário para avaliação e tratamento adequado. Algumas vezes, problemas de pele podem surgir durante o processo de troca de pelo e é importante tratá-los o mais rápido possível. Mantenha seu rusque hidratado durante todo o processo. Certifique-se de que ele tenha água fresca e limpa disponível o tempo todo. A hidratação adequada ajuda a manter a saúde da pele e a pelagem do seu cachorro. Entenda que esse processo faz parte de quem ele é e a nossa responsabilidade é agir com amor, atenção e cuidados adequados. Obrigado por assistir até aqui. Se esse conteúdo foi útil para você, nos ajude clicando em curtir, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Deixarei dois vídeos que com certeza irão lhe ajudar nessa jornada. Até a próxima!